Música Cerca de 80% das frutas, hortaliças e legumes produzidos no estado do Rio de Janeiro vem das cidades da região serrana, que fazem parte do chamado Cinturão Verde. E para mostrar essa diversidade na produção agrícola que alimenta campo e cidade, nossa equipe conheceu o trabalho realizado pelos produtores. Música A cidade de Petrópolis é conhecida pela história e beleza natural de encher os olhos, em meio a tantas montanhas. É um dos municípios que integram o chamado Cinturão Verde do Rio de Janeiro, responsável por produzir cerca de 80% dos legumes, frutas e hortaliças em todo o estado. Parte desses alimentos sai da propriedade da Jaqueline, que cultiva mais de 40 produtos. A gente começou mais com folhosas, alface, coentro, cenoura também, plantava um pouco de brócolis. Aí depois, quando a gente teve um olhar melhor no que atendia melhor a população e o que sairia melhor, aí a gente começou com outras variedades, né? Aí a gente veio acrescentando, veio acrescentando tomate, veio acrescentando um pepino, de acordo com a variedade do tempo de produção, né? Porque tudo tem um tempo também para produzir. Essa diversidade de alimentos produzidos aqui no sítio Bela Vista, em Petrópolis, Rio de Janeiro, possui alguns benefícios. Como, por exemplo, o aumento da possibilidade de mercado, além de promover a recuperação e sustentabilidade do solo. Solo, inclusive abençoado, cheio de nutrientes. Como a gente está em cima das montanhas, né? Esse solo, ele foi sendo construído com os intemperismos que foram acontecendo nas rochas, né? Então, ele é um solo muito mais mineralizado, é um solo com muita matéria orgânica, né? Então, é um solo muito propício para a produção de folhosas. Colocar comida na mesa de milhares de famílias no estado do Rio de Janeiro é uma grande responsabilidade. E diversificar a produção tem se mostrado uma excelente alternativa para os produtores. A gente entrou com outras variedades, com tomate, com uma berinjela, com uma abobrinha. Aí, isso foi facilitando ter a venda também, né? Antes, a gente plantava muita quantidade, né? De uma vez só. Hoje, a gente planta mais três variedades, que ela nos ajudou, indicando para a gente. Que aí, a gente não colhe aquela... muito, em uma hora só. Mas sempre está colhendo aquela quantidadezinha ali, né? O ano todo colhendo. O morango faz parte da vida do Michael. Com apenas 21 anos, ele se dedica à produção, seguindo os passos da família. Foi meu pai que plantou a primeira lavoura, uns seis anos atrás. Aí, ele começou no ramo, aí depois só que ele parou. Aí, eu continuei de novo plantando e estou aí até hoje. A diversidade de alimentos produzidos nesse cinturão verde tem ganhado força no mercado nos últimos anos. E os especialistas também atribuem o sucesso da produção ao clima da região. A gente tem aqui um clima ameno, né? Então, a temperatura média nossa aqui é em torno de 23 graus. Então, a verdura não sofre, né? Não tem aquele excesso de calor, né? Não tem excessos de chuva. Quem compra esses alimentos direto do produtor sabe das vantagens. Essa mercadoria, ela vem direto do produtor e ela vem fresquinha. Nós temos que agradecer por isso, por ser da região serrana. E são pequenos sítios. Então, são muitas pessoas plantando e acaba dando esse volume aí. Alimentos que são cultivados com o coração. É um amor envolvido de tu estar cuidando sempre da planta, estar ali com aquele olhar, de ver o que a planta está precisando, entendeu? É paixão mesmo, né? A agricultura é paixão. É um amor envolvido de tu estar cuidando sempre da planta,